Música O sol Perguntou a lua O sol E perguntou a lua Quando havia amanhecer Quando havia amanhecer O sol Perguntou a lua O sol Perguntou a lua Quando havia amanhecer O sol Perguntou a lua Quando havia amanhecer Música Dos olhos temos Temos À vista Dos olhos Temos Que vem Que vem o sol cá fazer À vista Dos olhos Temos Dos olhos Que vem o sol cá fazer Dos olhos Temos Temos À vista Dos olhos Temos Temos Que vem Que vem o sol cá fazer O sol Perguntou a lua Hoje viemos até aos altares É mais uma ganaderia Das salvoiro 18 ou 19 da nossa terra Genoveva Tristão Para já Como é que nasce a ideia da ganaderia? É de ser marido? Exatamente Foi sempre um sonho que ele teve desde de novo E esta é a terceira tentativa E a terceira É de vez É de vez Começou numa brincadeira Porque aquilo era só um gastecer Com uma meia-guizinha de vacas E olha E está nisto assim Como a senhora anda a ajudar também Durante o dia E anda também nestas coisas Eu não ando muito dentro do assunto Sim Ele é que anda mais dentro disto Está a perceber? Mas pronto Aquilo começou Numa graça no meu nome E foi crescendo E agora está E pronto E está assim Sim senhora A gente então vai falar com o senhor E o último nome dele é? É o Fermim Diniz Testão Diniz Testão Ou então mais conhecido por Fermim Mateus É assim mesmo E ela vai então contar-nos as teórias Mais em pormenor Exatamente Porque como estou a dizer Isto é um sonho dele E é só ele é que pode responder melhor do que ele Vamos ver até onde é que vai o sonho dele então Exatamente Muito obrigado O sol O sol Preguntou a luz O sol Estava por aí Fiquei lá a ver dentro da janela E pronto Aliás Fiquei prová-se E para ter estas Eu estou chamando para vir mais depressa Mas eu achei que a carrinha vinha em cima O carro estava aqui Quando havia amanhecer Quando havia amanhecer E posso ficar fora? Se eu deixo está aí Isto já não acha há quanto tempo? Sr. Fermino, esta é na ganadaria há quantos anos? Andai há 4 anos 4 anos Isto está aqui a brinquear De repente para o outro acero Vão-me comprar a brinquear Eita sorte É verdade Olha aí com 130 reis Há 125, 130 graus em miúdos A nível agado bravo, não é? Quantos machos, quantas fêmeas? Tem mais ou menos a noção ou não? Epá, há mais graças A graça tem 16, 14 ou 15 almoço de rolo E tem pequenitos Pequenitos que estão com 2 aninhos? Não, com 2 anos tem 10 8 ou 9 ou 2 E temos mais pequenitos aí com 6 metros Qual é a sigla da ganaderia? Epá, isso vem de uma ganaderia Vem de um tour do Redupetor Um bolso E agora eu comprei este tourmelote Claro Vem da ganaderia de um borde que é de um tour Que é de um tour Que é de 177 Oh E de uma vaca de continente E este preto está aqui Comprei aqui isto é de borde patinho Oh, isto é bonito Vem da saldeia, vem um com a linha É bem bonito Isto está aqui, não é? Vem da saldeia Oh Pois é Uma manéia vai se marcar aí Mas se eu quero um dinheiro Um brato para comprar um tour Para a saldeia Questa Agora vás daqui Ok Que engraçado Vem para aqui Ou entra para tal e roda Vai ali e roda E aí Epá, aqui é que a gente tem o som daquilo que o senhor tem Aqui é que a gente fica com uma noção É ó Estou sim É verdade Este onde é que foi corrido, senhor Firmino? Estou em sombrares duas vezes Ahn? E este anado a ser corrido talvez no Porto dos Dois Talvez vai ao Porto dos Dois Na sequência da nossa conversa qual é a sigla ou o símbolo da ganaderia? O símbolo que é da... Da ganaderia É uma cruz ou uma coroa É a minha mulher que está a par disso Ainda está bem a par disso A minha mulher que está a par disso Mas as cores da ganaderia o senhor sabe? Ela também é que está a par disso Ah é? Ela que está a par disso É a minha mulher que está a par E o senhor só trata é do bruto É tratar do quadro Vamos ter para aí 4 anos portanto foi em 2013 para aí Em que mês? O senhor recorda-se? Epá, eu percebi ali Estava no princípio a meio do ano Ao meio do ano que eu percebi a comprar umas vacas aí Umas vacas aí Uns touros aí Uns coisas aí E a família gosta disso ou...? Ah pá, elas gostam Elas gostam A minha mulher gosta A minha mulher também gosta aqui Com as netas E está aqui há muito tempo atrás uma neta minha Uma bezerrinha pequenina E com dois dias mandei-a apanhar Na brincadeira ela foi apanhar lá Veio para ela e a vaca já vinha a chegar Já vinha Portanto está no sangue não é? É está no sangue Eu já tive isto duas vezes Já tive isto a terceira vez que eu vou E agora enquanto é pedórico É para ter isso para aí Muita despesa É na Liga Isto é para um desporto Isto é um desporto que eu tenho aqui É não é que eu também dei lucro Exatamente Mas também não dei prejuízo Junta útil ou agradável Outras cabeças de gado manso que tem para aí não é? Está com as massas também Ou as vagas para trabalhar É capaz de acabar com as alvas Vou acabar com as alvas isto está Vou ficar só com isto Também vou chegar para a reforma Exato Vou ficar só com isto para me entreter Se ele está deitado aí nesses caminhos Ou nos clubes Como está entretido nisto Estou por aqui a passar as alvas A nível de bravura O senhor vai tendo alguma preocupação já em ranger? É pá E está-se a almanhar aí Os que têm Há muito ano Estou se encantando Os que vão ao principal não pode ser Não pode ser Mas isto aqui anda vários songos aqui Anda aqui vários songos aqui Como por exemplo? Isto aqui vai traçar E estou com desconfiança Que isto vai sair material aqui É? Porque isto anda aqui de um borde Um turno de gospa Umas vagas da que eu comprei aquele patim Sim Comprei um goiro Anda aqui a roda 50 vagas 50 vagas que anda aqui E a criação como é que Não é inseminação Mas como é que vão fazendo Eu compreendo um tour Eu tinha um tour Um doze Agora tenho o oeste E está E depois tenho uns sorrinhos aqui Estou-me encantando aqui muito Os sorrinhos pequeninhos Estou-me encantando aqui muito Estou-me encantando aqui muito Até 2 meses Estou-me encantando aqui com muita dureia 2 meses para cima Que os pega A ficar minutos Estou-me encantando aqui Estou-me encantando aqui muito Pequenitos 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 O ano passado o seu Flaminho Diz-me que deu duas touradas O ano passado Foi um Foi um E se não dei nenhuma Fico sempre contente Eu antes quero que não me fale Que me fale É um homem otimista É isso Eu antes quero que me fale Que me fale E se fosse mais ou menos bem É para se a fim vai Depois não dei um prato que ia comprar ali em cima Sim No chão Porque quando é que ele tiver Comente para ele Depois não quero dizer que não dei 5 ou 6 corridos Mas também se não dei muitas Aquilo isto é só para desporto É só para desporto Quantas ferras é que fazes por ano? E ferrei o ano passado Um ano no ano passado Até me mandei buscar o Neto na América Que botou o primeiro forro Que engraçado Veio também Também tendo aqui o Neto Que botou nas serras O Neto foi o primeiro forro Nos moás E eles estão A capaço E vai vir uma música Da artista aqui Que é na zona do time na América Não vai vir muita família menha De repente vamos dar uma tartista ali Para da minha avó Qual é o moés em que se oferra normalmente? Vai ser que é para as suas moinhas Em junho Em junho Junho É quando é para as suas moinhas ali Exatamente Para a semana à frente também vem As irmãs minhas da América Umas sebrunhas E depois a gente vai fazer o brigadeiro a todos Aquele sar também é macho? Isto aqui à frente? É uma fêmea É uma fêmea É uma fêmea Que a gente está aqui numa zona Ora essa banada que está por aqui Ainda falta aqui É como ainda falta aqui 20 E ainda falta aqui 30 e tal cabeças Opa bastante Ali em cima é 24 24 com 16 Ainda falta aqui 24 com 16 dá 40 Ainda falta aqui 40 cabeças aqui Era para nós Agora me está aqui a lembrar Olha Sr. Firmino quando a gente cria este gato Pronto e o senhor anda aqui todos os dias com eles A gente vai tendo alguma fé nesta ou naquela Sim a gente vai sempre olhando para as vacas A gente vai sempre olhando para as vacas E tu com um problema é que é nestas redes Diga diga Eu ainda quando tinha vacas para as vacas Ainda tinha pena de vender Eu vinha uma vaca para estar na minha mão Em 8 dias eu vendia e agora tu a criar amor estas redes Tu está-me a gostar de vender redes Que engraçado É engraçado Porque nunca tive amor à vida Eu comprava e vendia quase um barcelete Esta é bonita aqui E agora eu tenho aqui umas certas vagas Estou com o canadar de VD Ah Olha aquele chinchinho é macho não é? É macho é macho Engraçado Ora mas ora não Mas a nível ajuda e colaboração de outros ganaderes tu tem conseguido ter não é? Sim e pá sou homem com todos Exatamente Pois vamos Aqui a gente temos aqui um problema aqui na Ilha de Xeira que eu já reparei Força Os ganaderes havia-se unidos uns aos outros Por estar a ter um por estar a ter o outro Mas é um a dois de vê-los de um dos outros O problema deles por isso é que isto está cada vez a ficar mais fraco Isto não funciona só nos estouros em todo o lado Em todo o lado Em todo o lado É isso que veja Que a gente não guarde por a ter o outro para as vacas e aqui não guarde por lá para ver isso Isto é em todo o lado Pronto Eu acho que talvez tenham razão Mas vou-se enterrando por si próprio Não há colaboração mas não chega a lado nenhum É não chega a lado É verdade Isto aqui também Ah isto é uma vaca aqui Sim senhor A gente vai dando aqui um cheirinho uns toques A gente vai-se habituando aos toques Olha que ela está Sim senhor Assim aqui dá melhor para ver melhor Está ótimo aqui Pô isto já tem muitos bezerrinhos novos Olha que ele está ali a mamar na mão ainda que ele está na frente Não faz mal O que nasce às vezes de repente É isto Isto tem ali um Este é um serviço santo Este é Ahn Eu fui compro-lo na hora para comprar mas é completo Olha É bem bonito Olha só Sim senhor Pronto a terminar a nossa conversa que a gente é com outro que diz Qual é a mensagem que a gente deixava esta malta que gosta da Vesta Brava É pá Podem contar com esta ganaderia É pá Vamos andar não podem contar muito Vamos andar-lhe bem Sim sim Vamos andar-lhe bem Isto é uma ganaderia meio fraca que por isso que eu fraca e vou na isto Isto é impossível de ir abaixo Isto é A sua ganaderia é com o meu canal é muito fraca mas a gente vai fazendo as coisas com boa vontade É verdade Vamos fazer muito esforço É verdade É verdade É verdade Sim senhor Olha isto é a vagas que estão aqui isto é para os ganaderes Estou a ver é Isto é que uma vagas tem empurgação tem crias boas Eu sei que o senhor vai pescar dentro em breve mais de 16 cabeças ali a Santa Bárbara não é? É uns gays que comprou isto Exatamente Estão prontos todos a correram ou a correrem? Sete amostro de roça Sete Exatamente Aquele é bezerro não é? Ou não é vaca? Ah Aipa mas sabe o que é animais bem feitos E aquela vaca é interessante aquela vaca está aqui e isto é das vacas Vem com aquele vaca e este vem aqui sozinho ou vem com a opa disposta Ah que engraçado E quando há aqui um revoluzzinho é das piores vacas que a tem aqui Ah é que engraçado A vaca vem com a opa disposta e este vem aqui sozinho ou vem com a opa disposta Isto o dono acaba por ter alguns animais mais preferidos não é? Que os outros não é? Eu gosto muito da vaca mas quando é para mexer com elas é a vaca pior que eu tenho aqui É engraçado É engraçado Até o homem pega no saco e vai atrás de um ombro e até mete as outras de trás de um ombro Mas se for para não com saca que não venha se avisa e se enxaca assim não é? É uma vaca me descontou Não ia descontou Ah? Olha esse rinho Sim senhor Esta aqui é tu ouvei tu ouvei? É? É? Este também está aqui Este também está aqui Este também está aqui O senhor com 3 anos já corre bem um touro ou? É? Já se corre E pronto Se for aí para cima tem que ser reforçoado a causa Mas aqui por baixo é um touro aqui mesmo só para pouco Sim 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 Mas aqui por baixo esta rede já está vendo? Isto 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 está vendo? Pois não Não tem nada a ver as caixas do sol Pois o espaço é um negócio muito gronto Pois o espaço é um negócio muito gronto Isso é uma vida O que vem o sol cá fazer? O sol pregunto à lua Quando eu vi amanhecer